a gente vai estar agora pegando o volume que é o efeito de gravidade dano ou não dano né a gente tem aqui um rio né que aplicamos aqui uma líquida deixa eu habilitar aqui o foggy né que se não você não leva aqui vai ficar aqui ou tá prontinho ótimo a gente vai diminuir também né esse efeito vem aqui com o tempo com a seta aqui para a frente deixa eu subir aqui tranquilo ó para você não ficar se matando navegando na perspectiva vem aqui find actor até aqui ó fluid dá um go to e aí você tem já visualizando o mesmo acionou o elemento próximo esse aqui ficou muito o abrangência ele ficou é muito estranha o rio tá aí rio tá animado do material tá animado a porém tem uma questão se eu for ele dá para o player o que vai acontecer o enfim não há gravidade que a gente admitir tudo é a maria líquida tem efeito de gravidade a gente tem aqui um programa de emenda falando aqui de ação de arte agora só na animação a gente tem um problema de emenda e você percebe também junto a essa é onde mina a malha líquida tem de resolver esse problema a gente correção dá um ler aqui se não vou tá ver deixa eu cair o meu profissional vai tomar um tombo aqui beleza como eu desliguei efeito de atmosférico eu vou cair aqui tá tranquilo tá de boa super cegado eu sei que tá bem fácil e não deveria ser porque a a sombra que eu só medir o lagoa essas coisas ela exerce meio que uma direção então você tem que fazer força e aqui o o volume né então que é o volume de água aqui o da visão de topo time maximizar aqui tem uma parte aqui da visualização de topo vem aqui então o t o order volume prontinho aqui ó essa caixinha aqui rosada que a gente vai redimensionar para poder tá seguindo as minhas proporções do nosso rio dificuldade dificuldade de achar aqui o volume go to dá um zoom out aqui tá a visão de ter um tal decisão que ditou isso perfeito ele acabou criando aqui a partir do marco zero da criação do perfeito tudo bem só pegar aqui passar o mouse arrastar e criou a partir do ponto matriz né aí vem aqui com o botão de dose basta utilizar as ferramentas de escala né tem problema algum ó clicou eu vou redimensionar aqui vem aqui ó dar uma esquerda está escala aqui de forma proporcional olha só vamos aqui procurar para o mesmo a trajetória do rio né então tem muito segredo com relação a isso não a porém tem alguns com relação a parte da física por exemplo uma água uma água no caso é polar tecnicamente ela é geral ele tem que se mover com muita dificuldade a ou quase é sem movimento algum e tem um porém quanto mais tempo passa na água mas é ele vai se congelando e vai chegando uma hora que ele não vai conseguir mais se mover e também vim aí a óbito né no caso do personagem então são águas normalmente abaixo de 60 80 graus negativos as águas polares somente nesse tipo de rio então a gente vai pegar e vai fazer o que vai pegar e vão estar aplicando o máximo possível essa questão da física para trazer um realismo maior maior então eu vou jogar aqui no viú no viú no front lateral para poder não descansar com relação à altura jogar aqui em perspectiva vamos ver como é que está aqui clicar aqui em um outro está posicionando aqui ó vamos tá só por um jeito com relação à altura no mesmo e dando só antes de posicionar botão de um jeito mouse o ter o áudio volume por parte porque é o t é realmente é um elemento que foi criado a partir do rio totalmente de todas as séries tá do game então por isso que ele joga em homenagem esse tempo que já virou o nome do elemento né então propriedade de volume de água que foi criado a partir da série ut do rio que em volume você pode acessar efeitos sonoros tá colisão vai ser colisão com relação a personagens com relação a tudo se ele decide isso daí nem cidade que é um objeto invisível quando está em modo runtime todos esses itens com relação a colisão então aqui no caso e vai ele vai produzir dinâmica se foca se sabe bem quando receber com é projetar sombra com relação a modelos está estático 3d produzir luz própria que é o céu fichado homem se vai receber iluminação do a necessidade iluminação de novo normal e se vai colidir com personagens é o colar de héctor né você vai bloquear caso vai colidir tipo de colisão geral bloquear sem colisão você decide aqui no caso vai ser tretial então partir do momento que houve o toque vai ter que haver o que o o dano olha só e faz aqui ó a lo fluido se o fez interesse ou seja permitir interação com que mais a líquida que é o que a gente já criou então vou permitir tem todos esses itens aqui os que a gente abordou aqui são os principais efeito de multi blur por escala vou jogar aqui em 3 que aquele efeito de desfoque quando você está debaixo d'água questões de física de volume e velocidade então você pode estar aqui no caso está zero ou seja ele está criando uma ausência de gravidade por ser água ok fricção a água tem hoje eu vou jogar aqui um pouquinho então vou deixar coisa mais densa já que se trata de uma água gelada né dmg persegui ou seja dano por segundo galera então aqui casa água gelada com certeza causa dano atrofia todo o corpo na verdade assim basta algum não basta nem minutos passa segundos para água gelada do ártico atrofia a musculatura e causar o óbito então eu vou colocar aqui um dano por segundo a gente tá até que aqui ó é dmg type ou seja tipo de bom você escolhe aqui tem várias formas aqui de danos que podem causar crédito que seria para estar quebrando se suicidando explosão fogo a então lava então você escolhe a natureza do dano aqui que ele vai estar causando é isso é muito legal porque conforme a natureza do dano o aniquilação do personagem é mais rápida ou mais lenta ok e aqui a prioridade efeitos como tá aqui só diminuindo um pouquinho a altura do volume baixando aqui um pouco a perspectiva sempre engana né então procura não usar não utilizar não que digitar em visualização de perspectiva que não é uma visualização mentirosa né a gente sabe que a visualização de perspectiva ela vai mostrar algo em 3d o que tem aí é projeção e aquela coisa para ser exato mesmo tem que ser 2d para você poder saber exatamente qual é o ponto do vértice face e aresta do que daquilo que está trabalhando então vamos ver aqui ó salvar vou deixar ó vou habilitar de novo fog aí o efeito de névoa então a gente vem aqui ó exponência e tá aqui ó player e é só caiu o efeito de água o som de água já tá aparecendo bem como dano também tô tentando sair da água tá fazendo balde de água e a gravidade tá sendo exercida causando dificuldade minha para poder tá saindo e fazer um teste mais completo então vem aqui dá um pouquinho aqui envio 8 por parte né que as propriedades de mundo e você escolhe o tipo de game vem aqui ó tem o player controller castro o deca game tinha game vez escolhe faz o seguinte ó ele controle game aqui ó tem 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 aqui em cima e embaixo também é feito ó tem aqui 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 ó tem Não, vocês estão vendo que o dano não ocorreu porque, ó, eu vim aqui no bloco, né, botão jeito do mouse, volume, tipo de dano, a gente não fez, então, ó, vou escolher aqui o tipo de dano, tem como granada, lava, vou escolher o lava, que ele detona bem rápido esse dano aqui da lava, e também tem um outro porém, a nossa maria líquida, ela não está muito apresentável, tá, no sentido, nem gráfico, mas no sentido de colisão com a relação no ambiente, então, escolher a líquida, botão direito do mouse, fluido, sufeito, então, a gente vai fazer o seguinte, olha só, simulação, vou jogar 1024, que é mais malha que eu poderia justamente estar trabalhando, lembrando que o mapa, pra quem se lembra da aula fundamental, o mapa de textura pode ser parado, né, vou aumentar aqui o dump, que é o volume de água, velocidade também, a altura com relação ao fluido de água, e aí a taxa de atualização de 100, força de impacto negativa, vou estar aumentando pra 30, atração contínua de 1200 negativo, de 1200 negativo pra 1200, iluminação de contraste, tá, vou estar jogando aqui 5, ou melhor 7, perfeito, vou montar aqui, ó, vou dar uma compilada aqui, não custa compilar, e ele vai calcular questões de iluminação, né, e estrutura, vamos estar guardando, ele traz esse formulário aqui, ele traz esse relatório, que é um login, né, onde o que tá ocorrendo com cada elemento, o tempo, o horário, tá trazendo aqui a barra de processo, pra que vocês vejam, observam, tá em 0%, ele já tá processando, tá aumentando já, e você tem, aqui é o nome do computador que ele traz, vamos estar aguardando o processamento, ó, de 0% pra sempre, rapidinho, já foi, vou estar fechando, testa, trouxe algumas mensagens de informação de log, até aí tudo bem, tem problema algum, mensagem de informação de log é sempre bem-vindo, se tá em amarelo, tudo bem, amarelo é warning, warning, né, desculpa, que é, que é o que, significa atenção, então, erro crítico, ele só deu um, que é um erro de, um erro que não é tão relevante agora pra nós, vocês estão agora com a colisão, eu tirei na água, eu tirei uma pressão de onda em reação de areia, agora a parte aí, o efeito já tá melhor, vou aqui rejeitar pra água, olha só, o efeito de fluir, a sensação aqui da água tá micruda, é por causa da iluminação, a gente tem que comprar a iluminação também, vocês veem que ela tá roubando sangue, né, começando a roubação, só porque a água tá gelada, então, o que acontece, ela tá causando o meu player, um sellers aqui é pior, ó, o health, que a energia, vai simplesmentebrar 30 anos, ta está em cerca de 26âncio, a água que não, no caso não, nem afundam eнем remplir a água, né, escutando naver na água, o pessoal é vinha óbvia, vai acabar morrendo. Izzão aqui funcionando... Ã Ã Ã Ã tá até devagar desse óbito né então um ESC tá aqui selecionando a minha do jeito mouse o volume water jogando aqui a 100 Pronto. Tá aqui quebrado porque a gente tem que aumentar a velocidade também da malha. Deixa eu aproveitar e fazer isso. Aproveitar o mouse. É só vir aqui ó. Speed Speed. Jogar tudo bem. Speed Dump. Jogar um ponto. Speed Travel Speed que é a velocidade né. Esquerda aqui eu vou jogar. A taxa de totalização de chaceta. Fosse de impacto. Tá em quinta negativa. Vou deixar aqui em 15. Pela metade né. Tá mil. Perfeito. Dá um key. Percebe que a água agora é confluente mais natural. É só ver se ele tá tentado de sair da água justamente por causa da questão física. do mapa de iluminação. O fogo. Só que vocês vejam que a água continua aqui com as clarões pretas. Justamente por causa do mapa de iluminação. Que não foi. Na verdade o level não foi compilado. A parte de iluminação. Estamos compilando agora. Guardar o processamento. Tá aqui quarenta por cento. Cem por cento. E agora manda compilar. Inclusive levando em consideração a parte de estrutura. Se entrar aqui na estrutura né. Depois que a gente compilou agora a gente tá enxergando novamente o rio. É assim. Inadmissível. Isso não rola com relação a nível de posição de qualquer game. Emenda não é tolerável. Clica aqui no material. A gente vai tá aqui. Você pode recorrer a imagem a partir do teu editor. De imagem. Ou vem aqui. Nem mesmo. Que apesar de não ter estrutura de imagem. É. Você pode jogar o que? O efeito de que? De rotação. Que é o pander. Então. Ou jogar na diagonal. Então a partir aqui da velocidade do speed. Né. Speed x. Speed y. Que é x e y. Pode vir aqui jogar. Olha só. Que aí ele começa a correr a partir da diagonal. Vou jogar aqui 3. Pra você ter um preview. Eu só vim aqui. Um pedaço. Se você consegue ter um preview. Vamos jogar aqui no formato do que? É. O plano. O cubo. Aqui ó. Como tá vendo. Tá na diagonal. Porém. Não vai ser visível. Esse de emenda. Justamente pelo fator. De você tá. Utilizando. Do posicionamento que tá a malha líquida. Né. Então vamos tá vendo aqui ó. Fechou. Salva. Vamos tá vendo como é que tá. Ocorrendo. E você pode aumentar também o tamanho. Viu. Que é através das coordenadas. Né. Então. Deixa eu só. Pegar e aumentar também as coordenadas aqui. De textura. Ó. Cliquei aqui nele. Aqui ó. E aí você faz o seguinte ó. Vem aqui ó. Botão direito mouse. Tô no editor ainda né. De materiais. Coordenadas né. Aqui ó. No texto e Coordination. Ou seja. Coordenadas de mapa de textura. Clicou. Vem aqui. Propriedades. Você pode aumentar. Com base. É. No mapa UV. Em X. Ou Y. No caso eu vou jogar pra. Eu não vou aumentar muito. O elemento. Já aqui. 1.5. E aqui também. 1.5. Vou. Linkando. Olha só. Ficou aqui. No. Aqui no elemento né. De coordenação de textura. Linkou aqui em Coordinate. Ó. Linkou. Maravilha. Fechou. Salva. Tá guardando aqui. Fechou aqui também. A gente tem que aumentar o tamanho. Olha. Ele tá indo na diagonal. Tá mais evidente a questão da emenda né. Então não ficou legal. A gente volta. Não tem problema algum. Vem aqui. Olha só. Coordenadas. Tá jogando aqui. Zero. Só pra ele tá indo. Continuamente. Numa direção. Aqui no mapa. Vamos tá. Pra tá eliminando essa emenda. Vamos tá jogando aqui. 1. Colalação vertical. Tamanho. E. Colalação horizontal. A gente consegue já ter um preview aqui mesmo. Vamos aumentar aqui. Pra poder ver como que ele se comporta. Na verdade ele tá aumentando. A duplicação de ladrilho. Né. Então deixa eu jogar aqui ó. Zero. Ponto cinco. Jogar aqui ó. Zero. Ponto cinco. Também. Vamos ver como que vai tá se comportando. Vem aqui ó. Olha só. Praticamente ele matou aqui o problema. Vamos tá vendo como que ele se comporta. Aqui é tentativa e erro né. Não tem. É muita fórmula né. Porque você tem que ir aqui meio que mapear como você trouxe a imagem. Com. Essa quebra aí. De textura. Então agora aí. Você tem que pegar e alterar aqui ó. Vocês tão vendo aqui. Tá corrigido. Tá corrigido. Tô fazendo aqui o teste. Pra que vocês vejam. Deixa eu aplicar agora aqui. O efeito da névoa. Que aí com o efeito da névoa. Realmente. Vai corrigir esse nosso equívoco aí. Ó. Clicou. Por ó. Frente. Olha só. Olha só. Pra tirar a água. As ondas se formar. Veja bem natural a formação das ondas. Vou aqui pra água. Tô debaixo do óleo no lume né. E veja que daqui a algum tempo. Eu já vou tá começando a perder o quê. Tá começando a perder a direção né. No real. Olha só. Começou a perder. E vai. Então quer dizer. Em poucos segundos ele já vai tá morto. Parte de colisão. Antes que a gente se esqueça. Vou maximizar aqui. Pra que o teu level não saia aí do ambiente. E enfim. Venha cair né. Parte de colisão é simples. Então você vem aqui ó. Vamos precisar. O bruxa né. Que é esse aqui. Aí você vem aqui. Você botou um jeito do mouse no cilindro. Você fala. Quantos lados vai ter. No caso. Dois lados dá pra ele. Fazer uma circunferência legal. Fala que vai ser do tipo. Rolocubo. Aumenta o tamanho. Então você vem aqui. Eu vou aumentar o scale. Vem aqui. Boa. Você vem aqui. Digita os valores né. Vou pegar aqui por exemplo. Sete mil. Opa. Sete mil ficou muito grande. Vou pegar aqui ó. Três mil. Também não ficou. Vou jogar aqui. Três mil e oitocentos. Três mil e seiscentos. Olha só. Vou dar um build. Que é pra construir. Vou dar um color. Fechei. Vou mover. E vou estar encaixando no domo. Isso aqui é apenas um limite. Que você está criando. Para a personagem não passar de forma alguma. Viu galera. Está vendo aqui mais ou menos. A região do domo. Estão no direito do mouse. Vamos verificar se a altura também está coerente. Deixa eu aumentar a altura aqui. Prontinho. Isso aqui. Você só está parametrizando né. Não significa nada né. Até aqui. Eu estou. Como eu poderia dizer. Estou parametrizando. Para poder. Ter um limite. Você vê que se sai aqui. Eu não vou conseguir passar dela né. Só para ter um limite né. Estou só parametrizando. Que não significa que. É. Vai. É. Funcionar. Se não aplicar. O que? O bloque. Então eu venho aqui. Cliquei. Bloque volume. Agora sim. Aí eu venho. Posso voltar ao. Normal do cubo. Com o bloque volume. Aplicado. Então. Para estar selecionando ele. Eu só venho aqui ó. Aí está aqui ó. Go to. Clicou. Bloque volume. Aí sim. Você consegue agora. Delimitar. O tangente do mouse. Bloque volume. Você vai falar aqui. Em collision. Que vai ter colisão. Com relação a qualquer tipo de elemento. Ó. Aqui você vai falar. Vai acertar os mesmos parâmetros. Parecidos com o. Com aqueles parâmetros lá. É. Do volume. Que a gente viu da água né. Do order volume. De. Você vai ter a situação. É. De. Dinâmica. Sombra. Que é o cast certo. Você vai. Luz própria. Certo. Quer dizer. Aceitação de. Luz. Dinâmica. E por aí vai. Eu estou só usando ele. Com uma parede de vidro. Essa é a grande verdade. Mas o principal atributo. É. Tem a ver com o que. Com a. Estabilitando. Colisão. E com relação ao que. Que vai ser essa colisão né. Para. A colisão. Basta você ver aqui. Tipo de colisão. Que é o colisão. Diz que a colisão. O bloco. Burt Weapons. Não. Se coloca aqui. Bloque Out. Tudo. Feito isso. Ó. Inclusive. Ele está com o bloco. Ou seja. Forma rígida. Feito isso galera. Tranquilamente. Basta você dar um player. Um runtime aí. Tá. Deixa eu clicar. Lento em questão. E. Com certeza. Você não vai. Isso vai virar um parede de vidro. Você não vai conseguir. Transpassar. A parte. Do. Do. Limear. Vou dar um player aqui. Runtime. E você pode testar. Que você vai ver. Que você não vai conseguir. Passar da área. Do. 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 próxima aula pra vocês, ótima semana